O que é isso? A gente vai receber uma nova mensagem de texto, mas você não quer nem saber agora, né? Não, mas acho que não para. Deixa eu ver. Ah, só ler, eu acho que só ler. Ah, só ler, eu acho que só ler. Agora, só ler. E aí? Ah, só ler. Arrumar, arrrumar. Arrumar, arrrumar. Arrumar, arrumar. Arrumar! Arrumar, arrumar. Arrumar, arrumar. Obrigado.